E aí, bonitos, tudo bem com vocês? 3, 2, 1... Calma de novo! E aí, bonitos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Quintal Pantaneiro para uma dica de onde comer em Bonito MS. Uma novidade aqui em Bonito, gente, Quintal Pantaneiro inaugurou aqui essa semana. Aqui, semana de outubro, né? Sim, perfeito. Quase no final aqui de outubro, então você já vem conhecer. Mas antes de começar essa dica de mostrar aqui os pratos, as delícias que aqui tem, não se esquece, não se esqueça de deixar... Vamos de novo, calma. De novo! Respira, calma de novo. Mas antes de começar esse vídeo, a Mirilane tem um recadinho. Qual que é o recadinho, Mirilane? Não se esqueça de inscrever no nosso canal, dar muito like e compartilhe esse vídeo. E não se esqueça também de ativar o sininho de notificação. Então bora com a gente para essa aventura. Bem! E não se esqueça também de ativar o sininho de notificação. E não se esqueça de deixar de te deixar amarrado. E chegamos aqui no Quintal, Pantaneiro, Restaurante e Peixaria. As meninas estão aqui animadas. Vamos lá conhecer? Vamos! Vamos lá, gente. Olha que lindo. Olha, gente, que lindo o restaurante. Muito grande aqui. Está tendo música ao vivo. Olha. E a gente vai escolher onde a gente vai sentar. Já sabe onde a gente vai sentar. Gente, porque aqui tem vários lugares. Tem ali a parte dali. Tem essa parte aqui, ó. Tem a parte de fora. E tem lá dentro, que eu vou mostrar pra vocês. Que lindo. Tem essa parte aqui também. Mas a gente vai sentar na parte de cima. As meninas já subindo ali. Nem espera. E aí a gente vai sentar aqui na parte de cima. As meninas aqui já subindo. Vamos lá. Olha, que lindo aqui, gente. E, gente, olha a vista daqui de cima. As meninas aqui tomando conta da vida dos outros. Gente, que linda essa vista, olha. Muito bom. Eu tô me sentindo uma sensação de Helena nas novelas de Manoel Carlos. Muito lindo. Muito lindo. Agora a gente vai sentar ali, que a gente vai olhar o cardápio, né? Pra saber o que a gente vai comer. Vamos lá. Claro, é a parte. E agora as meninas estão aqui olhando o cardápio. Pra saber o que a gente vai pedir de porção, né? De entrada. O que vocês estão olhando aí? O que tem aí nesse cardápio? Filé da frita. Interessante. Nossa. Perfeito. Que delícia. Olha, filé cebolado. Que delícia. Mas qual será que a gente vai pedir, olha? Eu queria comer uma carne, vocês. Uma carne. E esse filé mignon com molho de gongorzola? Muito interessante. Interessante. Vamos ver, será que a gente vai pedir esse? Eu tomo. Eu também. Então vamos ver. E gente, chegou aqui a nossa entrada, a nossa porção. E a gente vai provar aqui pra vocês. Tô ansiosa. Ai, que delícia. Essa coisa era muito boa. Aham. Maravilhoso. E gente, chegou aqui também o meu drink, a minha bebida, que é o Cosmel. O que eu vou provar aqui. Bordinho de sal, um chopp, gelo. Nossa. Chega a estar dando água na boca. Chega a manteiga derrete. Olha, gente. Olha, gente, a textura desse queijos. Tudo de bom, né? É uma delícia. Gente, olha o queijos. Que delícia. Nossa. Perfeito. Agora a Kezi aprovando. Vamos lá. Agora a vez da Mirlane. Mirlane já serviu dela quase um pratão de pedreiro. Amor! O que você tá achando? Maravilhoso. Hum, uma delícia. Uma delícia. Maravilhoso. Hum. Gente. Muito bom. Muito bom. Perfeito. Hum. Perfeito. Nossa, perfeito. Gente do céu. Vocês me surpreenderam. Muito bom. Gente, agora eu vou provar o cozinel. Vamos ver. Eu acho que vai estar uma delícia. Tô super ansioso querendo provar esse bebê. Ô gente, será que é só eu que bebo? Nossa. Muito bom. Muito bom. Nossa. Bem refrescante. Gente. Delicioso. Nossa. Perfeito. Gente, chegou aqui o camarão surprise. Tá surpresa? Sim. Essa surpresa. Sim. Tô ansiosa. É um camarão, gente. Recheado com catupiry. Bem surprise. E aqui, ó. Um arroz piamontés. Maravilhoso. Delícia. Delícia. Delicioso. Delícia. 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 Vim da Mirlane provar. Olha. Minha vez agora de provar. Vamos ver, gente. Vamos. O que você tá achando? É uma delícia. Eu morro uma delícia por dentro. Uma delícia. Muito bom. É muito bom. O que você achou? Perfeito. Muito bom. Muito bom. Gente, maravilhoso. Muito bom. Que delícia. Delícia. E essa foi a experiência de... Calma de novo. Um, dois, três. Calma de novo. E essa foi a experiência de... Calma. Calma de novo. Um, dois, três. E não é, não vai sair hoje? Não, vai sair. Vai. E essa foi a experiência de hoje aqui no Quintal Pantaneiro. Espero que vocês tenham gostado. Mas, gente, antes de terminar esse vídeo, a Kezia tem um recadinho pra vocês. Não se esqueçam de deixar bastante like, se inscrever no canal e compartilhar bastante esse vídeo com seus amigos. E aqui, gente, na descrição desse vídeo tem as nossas redes sociais. Chega a gente lá também nas nossas redes sociais, que tem conteúdo diário todo dia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.